O presidente norte-americano Donald Trump quer reduzir as regulamentações ambientais e baixar os impostos para atrair empresas e empregos para os Estados Unidos. A garantia foi dada no encontro com os dirigentes dos três principais construtores automóveis norte-americanos, a General Motors, a Ford e a Fiat Chrysler Automobiles. Durante a reunião na Casa Branca, Trump afirmou Vamos trazer a produção de novo para os Estados Unidos, vamos reduzir substancialmente os impostos e eliminar a legislação desnecessária. Queremos legislação, mas verdadeira legislação e com sentido. Vamos simplificar os procedimentos para os construtores automóveis e para todos os que quiserem fazer negócios nos Estados Unidos. Creio que passaremos de um país inóspito para um extremamente hospitaleiro. No final do encontro, Mark Fields, à frente da Ford, disse que foi uma reunião encorajadora. Já Sérgio Marchione, da Fiat Chrysler, foi mais contido nas declarações. Para repatriar empregos, Trump quer ver criadas rapidamente novas fábricas. Sou em grande parte um ambientalista, acredito nisso, mas está fora de controlo. Em breve saberão se damos ou não as autorizações ambientais. O processo será breve. Em termos gerais, vamos dar-vos as autorizações. Vamos ser muito afáveis. Durante a campanha, Donald Trump amizou a impor taxas aduaneiras de 35% aos veículos produzidos fora dos Estados Unidos. Face à pressão, a Ford, por exemplo, já abandonou o plano de construção de uma fábrica no México e vai reforçar os centros de produção nos Estados Unidos. até a próxima. T RUSS T ÍT